E a gente começa o programa de hoje com a boa notícia, a classificação do CRB para a segunda fase da Copa do Brasil. Isso aconteceu depois de um empate por 0 a 0 em Rio Branco, diante do Rio Branco, capital do Acre. Ontem chovendo bastante, o estado do gramado não era dos melhores e o CRB conseguiu seu objetivo. Jogava pelo empate e trouxe esse resultado para Alagoas. Com esse resultado, o galo carimba o passaporte para a próxima fase da Copa do Brasil. Garantiu já R$ 1.470.000 pela participação na primeira fase. Somados mais alguns milhões da segunda fase, isso já chega a R$ 2.700.000. É uma boa grana, dá para pagar o IPVA, né Celso Luiz? Comprou o material escolar da meninada. Mas é o galo, de vento em poupa e agora espera o seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil. Que sai entre Atletique, o Atlético Mineiro e o Volta Redonda. O jogo que acontece na próxima terça-feira, dia 27. Agora a gente fala de Copa Alagoas. Quarta rodada ontem teve a abertura com cinco jogos. Asa e Penedense jogaram do Alfredo Lio, melhor, no Coraci da Mata Fonseca e Arapiraca. E as duas equipes ficaram no empate 0x0. Murici e Cururipe também jogaram lá no José Gomes da Costa, na cidade de Murici. Outro 0x0 na rodada. O CSA jogando aqui no Estádio Repelé não tomou conhecimento do Dimensão Saúde. Aplicou a maior goleada da competição até agora, 6x0. 6 para o CSA, 0 para o Dimensão. O Aliança jogando em União dos Palmares perdeu para o Cruzeiro por 3x1. O CSE também não tomou conhecimento nem do campo, nem do adversário. E venceu o CEL 4x1 lá na cidade de Olho da Água das Flores. A rodada tem sequência hoje, o complemento. Uma partida entre Zumbi e CRB, que jogam às 3h15 da tarde no Orlando Gomes de Barros, na cidade de União dos Palmares. Falando do CSA, essa goleada 6x0 em cima do Dimensão Saúde é o técnico Marcelo Cabo. Enquanto o técnico fala na entrevista coletiva, a gente acompanha os gols do CSA nessa vitória de 6x0. Na matéria especial da assessoria de comunicação do CSA com Oscar de Melo e Augusto Oliveira. Roda! Eu acho que teve um aspecto muito positivo a vitória de hoje, né? A gente conseguiu vencer, a gente conseguiu ter um bom resultado, a gente conseguiu uma boa performance. A gente conseguiu colocar em prática tudo aquilo que a gente vem treinando ao longo desse período. A gente teve um período para treinamento e é uma vitória muito importante pelo momento, pelo contexto. Eu acho que o resultado do ASA, a gente entra na zona de classificação. Uma competição que desde o início eu falei que é uma competição que a gente vai tratar com muito respeito, buscar os objetivos dentro da competição. Chega a segunda, a gente vira o chip para a Copa Lagoa. Chega a quinta, a gente vira o chip para o campeonato estadual. É uma vitória importante, num momento importante que o CSA vive na temporada. A gente está começando a funilar as competições e hoje a gente viu em prática tudo aquilo que a gente vem trabalhando ao longo desse período que eu cheguei no CSA. Final de semana tem mais uma rodada do Alagoano, é março 2024. É a sexta rodada, a penúltima dessa primeira fase. Asa e Murici jogam sábado 4 da tarde no Coraci da Mata Fonseca, em Arapiraca. O CSA enfrenta o Penedense no estádio Repelé às 5 horas, no sábado. No domingo, Cruzeiro e CSE jogam às 4 no Coraci, em Arapiraca. E o Coruripe recebe o CRB no Gessa Marau às 4 da tarde. A classificação atualizada da Série A do Campeonato Alagoano é março 2024. Tem o CRB na liderança com 13 pontos, depois o Asa com 10, o Murici com 8 e o CSA fecha o G4 com 7 pontos. O CSA é o quinto com 6, o Penedense é o sexto com 5, o Coruripe com 4 pontos, é o sétimo colocado. E o Lanterna é o Cruzeiro que não pontuou ainda na competição. Um grande abraço para você que esteve com a gente no Acta Esporte. Até lá! Hoje vamos tirar algumas dúvidas que você ainda pode ter sobre as ações da Braskem em Maceió. A subsidência do solo está localizada em trechos específicos de cinco bairros da cidade. Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol, que correspondem a 2,5% da área urbana. Cerca de 40% dos imóveis já foram demolidos, todos com as licenças ambientais correspondentes. Também estão sendo realizadas obras de terraplenagem e plantio de cobertura vegetal, o que contribui para estabilização do terreno e ampliação da área verde de Maceió. No termo de acordo socioambiental assinado com as autoridades, a Braskem se compromete a não construir na área desocupada, seja para fins comerciais ou habitacionais. No futuro, o plano diretor da cidade vai decidir o que será feito ali. Se você tem mais dúvidas, acesse braskem.com.br barra Alagoas. Alco em direção, não curto não! Se beber ela é seca, te pega na contramão, não misture o carnaval com álcool em direção. Use carro de alfricativo, vá de táxi ou fusão. Não ponha a vida em risco, evite multa e confusão com Detran Alagoas. A folia de viver porque a paz no trânsito começa por você. Detran, governo de Alagoas. Trabalho e coração.